Segundo o Delegado Provincial das Finanças da Província do Coenza Norte, no terceiro trimestre deste ano, arrecadaram-se cerca de 1,4 bilhões de coenzas pelas distintas repartições fiscais afetas à Administração Geral Tributária da Província. Refira-se que a repartição fiscal do Dondo foi a maior contribuinte com 50% das receitas arrecadadas. Segundo a diretora do Instituto do Desenvolvimento Agrário, a província do Namib dispõe de 12 mil hectares de terra preparados para a Campanha Agrícola 2017-2018. Entretanto, estão envolvidas mais de 32 mil famílias em diversos programas dirigidos com materiais agrícolas de apoio que o Instituto do Desenvolvimento Agrário prevê distribuir. O Fórum de Macau anunciou durante a Feira Internacional de Macau que o Grupo Opaia de Angola e a China Jiangsu International Economic Technical Corporation Group assinaram um acordo de cooperação estratégica no valor de 360 milhões de dólares. No seu turno, a companhia Tamar Limitada assinou com a Jiangsu Provincial Construction Group um contrato estimado em 50 milhões de dólares para construir projetos de habitação na província de Luanda. A taxa de câmbio média do Kwanza mantém-se nos 165,92 cêntimos para o dólar e nos 185,40 cêntimos para o euro. Os preços do petróleo encerraram em alta. O Brent valorizou 1,67% para os 58,33 dólares por barril. As praças europeias encerraram em terreno misto, com o setor financeiro como principal responsável pela subida das bolsas. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão em máximos a beneficiarem dos resultados apresentados por várias cotadas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.